Aí, amigos baileiros da Grande Curitiba, aqui quem está falando é o João Luiz Corrêa. Olha, com grande prazer que eu faço um convite para vocês, que dia 25 de outubro, uma quarta-feira, anotem aí, tem a gravação do DVD do colega Sandro Oliveira e o grupo Flores Solto, no CTG 20 de setembro, aí na Curitiba. E nós estaremos participando junto com esse amigo. Contamos com a presença de vocês. Um abraço e até lá.